O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou anjo, sou o Novo Tempo. Novo Tempo Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos aqui no Serviço, em São Paulo, com um grupo de convidados, participando mais uma vez de uma temporada estudando o livro do profeta Daniel. E chegamos esta semana à nossa terceira lição, e ao segundo capítulo de Daniel. E eu quero convidar você, que está em casa participando deste programa, a tomar a sua Bíblia, e vamos agora estudar o sonho de Nabucodonosor. E vamos descobrir que este sonho fala-nos a respeito da história, em pelo menos 2.500 anos ao futuro. E nós vamos nos surpreender como que Deus deu detalhes a respeito daquilo que aconteceria. E essa história, ela foi registrada na Bíblia, para nos encher de confiança na Palavra de Deus. Por isso, vamos aprender a respeito desse sonho e de todo o significado que ele carrega. A você que está aqui conosco no Serviço, seja muito bem-vindo para mais um estudo. Já estamos com nossas Bíblias nas mãos, e agora vamos estudar o tema, falando sobre o sonho do rei Nabucodonosor, justamente com uma estátua. O tema de hoje será uma estátua assustadora. De que metal possuía essa estátua? Que metal era essa estátua formada? O que simbolizam esses metais? São detalhes que nós iremos ver ao estudarmos a Bíblia juntos agora. Mas nós sempre temos um costume no programa. A gente nunca começa sem antes fazer uma oração. E eu queria convidar você que está em casa participando, a orar conosco agora, para a compreensão do tema do dia de hoje. Bondoso Deus e Pai, obrigado por todas as bênçãos, por teu cuidado e proteção. Estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Pois bem, tome sua Bíblia e vamos então ao estudo de um capítulo que vai falar a respeito de 2.500 anos de história. Vamos nos surpreender com alguns detalhes da profecia e deste sonho extraordinário que Nabucodonosor teve. Estão lembrados desse rei, Nabucodonosor? Quando nós terminamos o primeiro capítulo na semana passada, ele estava admirado com a sabedoria de Daniel e seus três companheiros. Ele estava admirado porque eles foram encontrados dez vezes mais sábio do que os sábios de Babilônia. Então eles conheciam muito. Eles tinham de fato um conhecimento sobrenatural. E o rei se impressionou com isso. Quando terminamos o capítulo primeiro, nós temos um rei admirado. Quando começamos o capítulo dois, é nos informado que este rei, ele vai ter um sonho. E olha o que diz a Bíblia sobre este rei. Em Jeremias, abra sua Bíblia aí, em Jeremias, no capítulo 27, temos um texto interessantíssimo a respeito de Nabucodonosor. Jeremias 27, verso 6. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Nós não dissemos na semana passada que Nabucodonosor era um rei pagão? Mas por que Deus aqui na profecia chama Nabucodonosor de meu servo? É porque Deus tinha um plano na vida desse rei. E Deus iria trabalhar de todas as maneiras para levar este rei a temê-lo como Deus verdadeiro. E na história do capítulo dois, que hoje vamos estudar, nós começamos a ver a mão de Deus agindo na direção de alcançar Nabucodonosor. Este rei, ainda que fosse um rei pagão, Deus tinha um plano na vida dele. E foi através de um sonho que a atenção do rei foi chamada. Por que é que Deus escolheu dar um sonho para o rei Nabucodonosor? Aqui tem um ponto importante da história. Na cultura babilônica, a qual Nabucodonosor estava inserido, quando uma pessoa sonhava, era uma impressão de que os deuses queriam falar com essa pessoa. E se alguém sonhasse e não se lembrasse do sonho, este era um presságio negativo, de que os deuses não estavam satisfeitos com a pessoa. E foi justamente isso que aconteceu. Para chamar a atenção desse rei, Deus deu a ele um sonho. Mas Deus fez com que ele se esquecesse do que ele havia sonhado. Então, olha agora para o capítulo dois de Daniel. Vamos voltar a Daniel capítulo dois. E vejamos o que aconteceu nos versos um e dois. O texto diz assim, No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Nabucodonosor teve um sonho e diz que o seu espírito se perturbou a ponto dele perder o sono. E ele agora manda chamar os magos para que venham a presença dele, para que façam saber a ele o significado do sonho e o que ele havia sonhado. Cristina. Com a história de Nabucodonosor, que daí nós temos a plena certeza que os adventistas creem, e nós vemos isso, que em todas as denominações existem pessoas que Deus já tem um propósito para ele. Como Nabucodonosor, que ele não era, ele era um repagão, e na verdade Deus já tinha esse propósito. Como muitas vezes falam assim, ah, mas eu sou da igreja X, mas eu não vou para adventista porque eu não vou ser aceito. Muitas pessoas têm essa dúvida, que questionam muito. Ah, mas eu já sou batizada na igreja tal. Então, com a vida dele, nós podemos crer que para todos Deus tem um propósito, ou seja, em qual denominação ele se encontra. Não é, pastor? Sim, essa história nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Exatamente. Mesmo o rei pagão ímpio, Deus queria alcançá-lo. Como que é alcançar todas as pessoas? Agora, quando ele manda chamar os magos, é porque ele não havia entendido e nem se lembrava do que estava sonhando. Quando os magos chegaram, eles não conseguiram interpretar ou saber o que ele sonhava. E olha qual foi a postura dos magos. Verso 4. Os caldeus disseram ao rei em Aramaico, ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Os magos estavam acostumados a ouvir do rei o sonho e a dar uma interpretação qualquer. Porque, de fato, nenhum ser humano sabe o futuro. Nenhum ser humano pode revelar os mistérios de Deus. Então, eles queriam que o rei contasse para eles o sonho e eles iriam dar um tipo de interpretação. Esse era o costume deles sempre fazerem. Acontece que Nabucodonosor não se lembrava do sonho. E ele disse para eles algo muito interessante. Continue lendo o relato comigo. Olha o que disse o rei Nabucodonosor a esses caldeus. Uma coisa é certa. Verso 5. Se não me fizer de saber o quê? Estão lendo aí? Verso 5. Se não me fizer de saber o sonho e a sua... Ou seja, ele não sabia o que ele havia sonhado. Agora, o problema é o seguinte. Qualquer coisa que esses magos começassem a inventar, ele logo saberia de se tratar de uma mentira. Quando você está esquecido de algum fato e alguém traz para você um pequeno detalhe, isso não nos traz à memória os outros fatos, o mesmo aconteceria com ele. Só que qualquer coisa que eles inventassem, dizendo ser este o sonho, o rei saberia que eles estavam tentando enganá-lo. Então, o rei já entrou com uma forte ameaça. Vocês têm que me fazer saber o que eu sonhei e a sua interpretação. Sim, meu amigo Joama. Nos dias de hoje, que a passagem de Daniel traz para nós que nós vivemos nos dias de hoje, né? Hoje, Deus pode falar ainda em sonhos com pastores, com servos da igreja, fora da igreja, também? Sim. Com significado para os dias de hoje, para nos alertar? Deus pode trazer um sonho para uma pessoa para alertar-lhe algum aspecto da vida dela. Agora, Deus nunca trará um sonho diferente daquilo que já está revelado na Bíblia com relação aos acontecimentos que ele descreveu. Então, o sonho foi dado a Nabucodonosor e toda a revelação que foi dada já estava em harmonia com outras revelações que a Bíblia faz. Então, Deus nunca vai dar um sonho com uma revelação inédita, por exemplo, sobre o fim do mundo. Sim. Para alguém. Porque ele já fez isso na palavra. Ele já deixou tudo aqui. O problema hoje é que muitas pessoas querem pretender que Deus revelou para elas coisas que não estão na Bíblia e querem pregar novidades como se fosse a mensagem de Deus. as revelações que você vê hoje nas igrejas e entrega-se, recados, revelações não condiz com o que Deus tem falado que falou com Nabucodonosor. Não, não condiz. Agora, algo acontece. Eles vão buscar o rei e vão dizer assim Você está pedindo que a gente diga para o Senhor o que você sonhou? Olha o que eles dizem para o rei no verso 11. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que a possa revelar diante do rei se não quem? Os deuses e estes não moram com os homens. Então, o que o rei está pedindo é impossível de alguém revelar. E aqui eles deixaram bem claro que eles não teriam condições de dar a interpretação que o rei estava querendo. Isso, de fato, eles não poderiam porque, na realidade, esses magos encantadores feiticeiros caldeus eles eram pessoas que ficavam enrolando o rei porque eles, de fato, não sabiam o futuro e nem tinham acesso ao futuro porque o futuro pertence a Deus e ele revela o futuro apenas em sua palavra como nós veremos agora. Mas um detalhe muito interessante da história é que Daniel não sabia dessa história. Daniel não sabia do sonho não sabia de nada. e quando os soldados foram prender a Daniel porque houve um decreto de morte a Bíblia informa claramente aqui em Daniel capítulo 2 versículos 12 e 13 a respeito de um decreto de morte. Olha o que diz a Bíblia Daniel 2 12 e 13 Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. É agora que Daniel fica sabendo da história. Quando Daniel é buscado para ser morto é que ele fica sabendo da história. Mas ele estava alheio aos fatos e mesmo alheio aos fatos ele foi buscar de Deus agora a revelação. Daniel pediu ao rei um tempo para que ele orasse com seus amigos e enquanto Daniel orava a respeito desse mistério Deus deu a Daniel a revelação sobre o sonho. Olha o que diz o verso 19 do capítulo 2 Daniel 2 19 Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite Daniel bendice ao Deus do céu. Aqui nós temos a primeira visão do livro de Daniel a primeira visão está no capítulo 2 e é uma revelação que ele recebeu a respeito do sonho de Nabucodonosor agora Daniel com a revelação em mãos ele vai procurar o rei e vai começar a explicar o que que o rei havia sonhado e quando ele chegou diante do rei e disse para o rei que ele sabia o que o rei havia sonhado o rei ficou muito interessado como que você sabe o que é que eu sonhei e então Daniel começou a dizer para ele você estava no teu leito dormindo e nas tuas visões de noite eis que você viu uma grande e terrível estátua e essa estátua tem tinha a cabeça de ouro peito e braços de prata quadril de bronze pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro e quando Daniel começou a revelar esse mistério o rei então logo se lembrou de fato foi isto que eu sonhei exatamente Daniel é isso que eu sonhei agora eu estou me lembrando agora o que que significa essa estátua e Daniel continuou dizendo você estava olhando a estátua e de repente uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e acertou os pés da estátua e quebrou toda a estátua mas essa pedra cresceu e tomou conta de toda a terra e agora eu vou dizer para você o que que significa esse sonho porque o Deus do céu o Deus que revela mistérios fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias então claramente o sonho era uma referência aos últimos dias e agora em Daniel capítulo 2 a partir do versículo 30 e 8 começa então a interpretação olha comigo desde o verso 36 esse é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei tu ó rei rei dos reis em quem o Deus do céu conferiu o reino poder força e glória a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens onde quer que eles habitem e os animais do campo e as aves dos céus para que dominassem sobre todos eles o que diz mais a bíblia tu és a cabeça de ouro então Daniel foi muito claro em dizer para o rei de que ele era a cabeça de ouro então na visão do capítulo 2 Nabucodonosor representava essa cabeça de ouro mas Daniel disse assim também depois de ti verso 39 se levantará outro reino inferior ao teu assim como a prata é inferior ao ouro esse segundo reino será mais fraco que o teu mas ele vencerá o teu reino Daniel continuou depois ainda se levantará um terceiro reino de bronze e este reino de bronze terá domínio sobre toda a terra e finalmente o quarto reino será forte como o ferro que quebra todas as coisas então Daniel disse para o rei que os quatro metais da estátua representavam quatro poderes quatro impérios que dominariam o mundo a partir de Babilônia e quando o rei percebeu tudo isso ele começou a entender o plano que Deus tinha na vida dele ficou claro para vocês cada metal da estátua representaria um reino que logo seria estabelecido e nós estamos aqui na cabeça de ouro que é Babilônia quando começa o domínio de Babilônia domínio mundial nós podemos datar esse início no ano 605 antes de Cristo os eventos do capítulo 1 quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva os príncipes cativos eles ocorreram no ano 605 antes de Cristo aqui começa o domínio Babilônico agora Babilônia vai dominar o mundo até quando vamos então descobrir quando termina o domínio Babilônico para isso vamos para Daniel capítulo 5 olha aí na sua Bíblia você que em casa nos acompanha tome sua Bíblia também Daniel capítulo 5 registra a queda de Babilônia o momento em que nós temos a transição do império Babilônico para o império Medo-Persa o que aconteceu que levou Babilônia a queda Nabucodonosor reinou 43 anos em Babilônia ele morre e aqui no capítulo 5 quem está no poder é um neto dele chamado Belsazar e olha o que diz Daniel 5 1 o rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil o neto de Nabucodonosor dá uma festa convida mil pessoas e o que ele faz ele começa a beber enquanto ele estava bebendo ele pediu que todos os que estavam ali adorassem com ele os seus deuses e olha o que diz o versículo 4 beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro de prata de bronze de madeira e de pedra o que é que chama a sua atenção nesse verso 4 aqui percebeu os reis ali eles estavam adorando deuses de metais quais metais mas esses metais nos remontam a que a estátua só que nós estamos aqui há décadas depois do sonho havia se passado um bom período e babilônia ainda estava no poder agora o neto de nabucodonosor leva as pessoas a adorar os falsos deuses feitos com os mesmos metais que a estátua do sonho do seu avô você percebe que é um tipo de blasfêmia contra a revelação de Deus ele foi mais além olha o que diz a bíblia que ele fez dê uma olhadinha comigo aqui versículo 2 enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tirara do templo que estava em Jerusalém para que neles bebessem o rei e seus grandes as suas mulheres e concubinas o que faz o neto de Nabucodonosor ele pede que eles busquem lá no templo deles os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor tinha roubado de Jerusalém e sabe quais são esses utensílios eram utensílios usados nos rituais do santuário eram vasos consagrados a Deus e agora ele pega esses vasos que foram consagrados para o uso na adoração a Deus e começa a beber vinho neles esta atitude foi a gota d'água que faltava no cálice da paciência divina e quando ele pegou os vasos sagrados dos judeus e começou a beber vinho neles Deus enviou uma mão e que escreveu na parede do palácio uma frase Mene Mene Tekel o Farsinho ninguém entendeu o que estava acontecendo mas o medo se apoderou de todos ninguém sabia o que aquilo significava então o rei Belsazar mandou chamar os magos encantadores os astrólogos os caldeus para que eles lessem o que a mão havia escrito na parede e desse a interpretação para eles só que eles não puderam entender o que estava escrito era de fato um mistério então a mãe do rei disse para ele assim nos dias do teu avô havia um homem aqui que revelava sonhos e mistérios o nome dele é Daniel mande chamá-lo porque ele sabe interpretar isso então buscaram a Daniel Daniel nessa ocasião já estava com quase 80 anos de idade e ele vem à presença do rei e ele vai interpretar o que estava escrito na parede Daniel chega para eles e diz assim então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura esta pois é a escritura que traçou Mene Mene Tekel e Parsim agora Daniel chega e vai interpretar essa escritura e diz assim Mene contou Deus o teu reino e deu cabo dele Tekel pesado fostes na balança e achado em falta Pérez dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas o que significava aquela escritura na parede Deus estava dizendo que naquela hora cairia Babilônia e que chegaria no poder o segundo império da profecia que ele dá o nome aqui dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas ou seja o império medopersa seria o próximo a dominar sim meu amigo ele dá a escritura Mene Mene Tekel Parsim mas quando a Daniel fala sobre a tradução dessas letras ele coloca uma outra Pérez qual é o significado disso? você percebe que quando apareceu a escritura na parede estava escrito Mene Mene Tekel Pérez mas quando ele vai dar a interpretação tem uma outra palavra certo? não na parede está escrito Mene Mene Tekel o Parsim e se agora aparece a palavra aqui Tekel Pérez perfeito então então essa expressão Pérez já está ligado com a palavra persa dos medos e os persas que estavam chegando para dominar agora Babilônia então se o primeiro poder era a Babilônia o segundo já será os medos e os persas e a expressão aqui Pérez já está ligado com a expressão dos medos e dos persas ou seja ele já estava identificando qual seria o poder que derrotaria a Babilônia agora quando é que isso aconteceu? nós vamos ver depois do intervalo o momento exato em que acontece essa vitória da Medopérsia sobre o império da Babilônia a gente volta em poucos segundos Olá amigos da Novo Tempo estamos de volta com Bíblia Fácil eu quero aproveitar e oferecer a você o guia de estudo do nosso programa você pode solicitar essa revista a Novo Tempo através do nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 ou então acessar o nosso blog novotempo.com barra Bíblia Fácil lá você preenche os seus dados postais e vamos enviar essa linda revista para a sua casa através dos correios lembrando sempre que é inteiramente grátis quando você receber a revista preencha o questionário no final da mesma e devolva para Novo Tempo este questionário se você acertar mais de 70% dos questionários das perguntas você vai ganhar um CD de áudio inédito da gravadora Novo Tempo participe dessa promoção e estude a palavra de Deus com a Novo Tempo terminamos o primeiro bloco falando sobre a transição que estava acontecendo entre a cabeça de ouro e o peito e braços de prata agora nós vimos que Babilônia estava para sair do cenário mundial por quanto tempo Babilônia havia dominado do mundo o domínio havia começado em 605 quando Nabucodonosor invade Jerusalém e esse domínio vai terminar no ano 539 antes de Cristo o que aconteceu no ano 539 a história nos mostra que apareceu no cenário Ciro o grande líder do império Medo-Persa e na noite de 13 de outubro de 539 é a data exata em que Ciro líder dos Medo-Persas derrota Babilônia como isso aconteceu o cilindro de Ciro que é um artefato que foi encontrado que hoje está no Museu Britânico em Londres conta a história de como a Medo-Persa venceu a Babilônia e Ciro conta nesse cilindro de que ele desviou o leito do rio Eufrates que cortava a cidade de Babilônia e entrou com seus soldados marchando pelo leito do rio essa foi a estratégia que Ciro usou o rio cortava a Babilônia e a cidade não poderia ser invadida por causa de suas grandes muralhas ele então desviou o curso do rio e entrou marchando com seus soldados pelo leito do rio quando o rei dava a festa para mil convidados na história que lemos no capítulo 5 Ciro já estava dentro da cidade e foi assim que caiu Babilônia no ano 539 o mais interessante é que se você ler alguns versos da Bíblia você vai descobrir algo extraordinário olhe por exemplo para o livro do profeta Isaías aí na página 494 página 494 do antigo testamento Isaías capítulo 45 e olhe para o primeiro verso assim diz o senhor assim diz o senhor ao seu ungido a Ciro a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão você percebe que o profeta Isaías já havia antecipado o nome de Ciro quando é que Isaías escreveu seu livro 150 anos antes do nascimento de Ciro antes que Ciro nascesse o profeta Isaías já havia dito que ele seria o libertador agora olha o outro detalhe interessante Isaías 44 27 28 Isaías 44 27 e 28 que digo a profundeza das águas seca-te e eu secarei os teus rios que digo de Ciro ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz que digo também de Jerusalém será edificada e do templo será fundado você percebe que Isaías não só disse o nome do libertador como também antecipou qual seria a estratégia militar que ele usaria que digo a profundeza das águas seca-te e eu secarei os teus rios pois foi isto que Ciro fez secou o rio Eufrates desviando o curso do mesmo e entrou marchando com seus soldados pelo leito do rio eu tenho aqui dois volumes de um historiador ou melhor daquele que é considerado o pai da história esses dois volumes é a obra de Heródoto e essa expressão história quem criou foi Heródoto e Heródoto em sua obra ele afirma claramente que Ciro desviou o leito do rio e entrou com seus soldados marchando com a água batendo a altura da coxa ou seja o pai da história confirma o fato bíblico então a profecia feita um século e meio antes se cumpriu exatamente Ciro foi o grande libertador e ele está nas páginas da história como aquele que venceu Babilônia e autorizou o povo de Deus a voltar para Jerusalém assim nós saímos da cabeça de ouro e chegamos na profecia no sonho ao peito e braços de prata só que Daniel havia dito que esse segundo reino a Medopérsia não subsistiria para sempre ele também passaria e quando é que a Medopérsia chega ao seu fim a Medopérsia dominou o mundo do ano 539 até o ano 331 no ano 331 vai surgir no cenário mundial Alexandre o Grande e Alexandre o Grande foi o responsável pela unificação do império greco macedônio e com três batalhas a batalha de Arbela ou também chamado de Galgamela Alexandre o Grande vai conseguir vencer o império Medopérsia e ele surge no cenário muito rápido ele num espaço de 13 anos desde que seu pai morre e ele se tornou rei ele vai conseguir vencer a Medopérsia construir uma nova capital e vai morrer ainda jovem com cerca de 33 anos de idade Alexandre então lidera o império da Grécia e a Grécia vai dominar o mundo de 331 até o ano 168 antes de Cristo o que acontece no ano 168 chega a vez do quarto império Roma e nós saímos então do quadril de bronze que representava a Grécia e vamos para as pernas de ferro que representa Roma assim se cada metal representa um império nós temos Babilônia Medopérsia Grécia e agora Roma Roma vai dominar o mundo do ano 168 antes de Cristo até o ano 476 depois de Cristo é por isso é por isso que Jesus Cristo nasce e morre sob a jurisdição do império romano lembra que Roma estava no poder quando Jesus veio a essa terra lembra que foi Roma quem condenou Cristo a crucifixão então Roma foi o quarto império da profecia agora uma pergunta para quem Roma perde o seu poder a profecia não falou da chegada de um quinto reino terrestre na estátua depois das pernas de ferro chegamos no momento em que os pés eram em parte de ferro e em parte de barro e que nos dias desses pés da estátua o Deus do céu iria suscitar um reino que jamais teria fim de que reino a profecia está falando o que aconteceu com Roma veja que nós temos um historiador britânico chamado Edward Gibbon eu tenho aqui uma obra desse historiador britânico ele escreveu uma obra em dois volumes e nessa obra dos capítulos 26 ao capítulo 36 ele vai descrever a respeito do declínio e queda do império romano e sabe o que que Edward Gibbon afirma? que Roma não perdeu seu poder para nenhum outro império mas Roma foi minada em suas bases por dez tribos bárbaras que invadiram o território de Roma do ano 352 até o ano 476 então para quem Roma perdeu seu poder não foi para um quinto império mundial mas Roma foi minada em suas bases quais foram as tribos que invadiram aqui temos o nome dessas tribos Alamos Francos Borgundos Suevos Visigodos Sacções Lombardos Érolos Vândalos e Ostrogodos Estas são as dez tribos que invadiram o território de Roma desde o quarto século até o quinto e provocaram sua queda destas dez tribos Edward Gibbon menciona por nome oito delas e outros historiadores falam sobre elas então as dez tribos bárbaras elas vão minar autoridades de Roma e finalmente no ano 476 cai Roma e quem foi o último dos imperadores romanos Rômulo Augusto esse foi o último imperador de Roma e quando cai Roma o domínio mundial passa a mão dessas tribos agora por que que eram dez tribos porque na estátua haviam duas pernas e em cada uma delas cinco artelhos então as dez tribos estão representadas na visão do capítulo dois pelos dedos da estátua ou seja quando as tribos chegaram no cenário mundial nós já estamos no final da história humana e o que aconteceu com essas dez tribos três três delas foram exterminadas os érolos os vândalos e os ostrogodos e as outras sete tribos organizaram nações da Europa por exemplo os álamos organizaram a Alemanha os francos a França os borgundos a Suíça suevos Portugal os visigodos a Espanha os saxões a Inglaterra e os lombardos a Itália então das sete tribos nós temos a organização de sete nações europeias então veja que nós estamos percorrendo passo a passo a história mundial até o dia das modernas nações europeias agora o que acontece nesse cenário olha Daniel capítulo dois voltemos para o capítulo dois Daniel e olha para o versículo quarenta e quatro Daniel dois verso quarenta e quatro mas nos dias destes reis quais reis estes aqui os reis que finalmente dominaram o mundo mas nos dias destes reis o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído esse reino não passará a outro povo esmiuçará e consumirá todos esses reinos mas ele mesmo fará o que? subsistirá para sempre ou seja qual é o reino que vai em breve ser estabelecido e vai subsistir a todos os reinos o reino de Jesus Cristo Cristo vai voltar para implantar um reino que será eterno então a pedra do sonho de Nabucodonosor representa a volta de Cristo de fato Jesus não é chamado na Bíblia de a pedra de esquina ou a pedra angular a pedra que os construtores rejeitaram Paulo não vai dizer de que Cristo é a pedra espiritual ele não é o fundamento da igreja então este quinto reino que em breve será estabelecido é o reino eterno de Jesus Cristo e quando ele será estabelecido? segundo a visão do capítulo 2 nos dias dos reis da Europa não é esse o momento histórico em que nós estamos vivendo? então vejam a história do mundo descrita em um único capítulo no ano 603 mais ou menos quando Nabucodonosor teve o sonho Daniel disse para ele você é a cabeça de ouro mas depois de ti virá um outro reino e então veio a Medopérsia mas Daniel disse depois virá um terceiro reino veio a Grécia haverá ainda um quarto reino veio Roma e os reinos foram levantando e caindo segundo Deus orientava que assim acontecesse mas quando chegamos nos dias de Roma ela não perde o seu poder para nenhum outro reino ela é minada nas bases pelas tribos bárbaras agora olha que detalhe interessante no capítulo 2 a respeito dos pés da estátua olha para o versículo 40 e 2 como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro assim por uma parte o reino será o que? forte e por outra parte? frágil interessante que o reino seria forte e o reino seria frágil um outro detalhe nos chama a atenção você já viu se é possível unir o ferro com o barro? não isso é impossível como você liga o ferro ao barro? não dá para ligar Daniel está dizendo que assim como o ferro não se liga com o barro esses dez reinos seriam reinos divididos eles tentariam se ligar diz o profeta mas eles não se uniriam você já percebeu que ao longo da história várias pessoas tentaram unificar a Europa Luís XIV Carlos V Napoleão Bonaparte Adolf Hitler e tantos outros várias tentativas aconteceram na história pela unificação das nações da Europa mas porque nunca deram certo por causa de um verso da Bíblia Daniel 2 43 quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo misturar-se-ão mediante casamento mas não se ligarão um ao outro assim como o ferro não se mistura com o barro quando você estuda a história dos reis da Europa você percebe que existiram várias coligações vários casamentos deste príncipe com aquela princesa na tentativa de que os reinos europeus eles fossem mais uma vez unificados mas nunca deram certo essas tentativas até a própria moeda que hoje eles criaram o euro nem todos os países abraçaram a moeda você vai na Inglaterra por exemplo e eles ainda tem a libra esterlina não é o euro então de fato não há uma unidade econômica não há unidade política a Europa jamais se unirá porque Deus em sua palavra determinou assim como o ferro não se liga ao barro estas nações nunca mais se ligarão ou seja nós não voltaremos a ter um único reino mundial terrestre por quê? porque a profecia diz que nos dias desses reis verso 44 nos dias das nações europeias Deus vai suscitar um reino que jamais terá fim e este reino que Deus vai suscitar é o reino de Cristo que será estabelecido quando ele voltar em glória e majestade então a volta gloriosa de Cristo a essa terra é o lançar da pedra contra a estátua e assim como a pedra cresceu e encheu toda a terra o reino de Cristo será estabelecido para subsistir para sempre agora chegamos finalmente a conclusão se todos os impérios surgiram e desapareceram como Daniel havia profetizado é certo afirmar de que os eventos por ele descrito que ainda não aconteceram certamente se cumprirão então a parte da profecia que até aqui se cumpriu ela funciona como um selo como uma garantia de que aquilo que não aconteceu vai acontecer ainda e o que é que não aconteceu no capítulo 2 o estabelecimento do quinto reino do reino de Jesus Cristo é por isso que a volta de Jesus a essa terra é a nota tônica da Bíblia existem centenas de passagens mostrando que Jesus voltará em glória e majestade e a pergunta que fica para mim e para você hoje é estamos nós nos preparando para ser cidadãos nesse reino todos nós somos cidadãos de alguma terra mas o reino celestial que Cristo vai estabelecer estamos nós nos preparando para ser cidadãos nele um reino que jamais passará um reino que será eterno pois esta é a promessa de Deus e esse é o convite que a Bíblia nos faz por isso a maior lição que nós extraímos de Daniel 2 é que o levantar e o quedar dos impérios não é ação apenas do homem não é uma mera história que caminha desgovernada mas esse capítulo nos ensina que Deus está no comando no controle da história e que por fim o reino de seu filho será estabelecido e eu e você somos convidados a fazer parte nesse reino eu queria que você pensasse agora enquanto ouviremos essa música está o meu coração pronto para ser um cidadão uma cidadã nesse reino é o meu desejo pertencer ao reino de Cristo quando ele for estabelecido pense nisso enquanto você ouve agora essa música que da minha boca saia louvor que meu coração só tenha a ti Senhor calejado e ferido caminho para o fim com olhos perplexos e baixos todo este mundo esbanja valor tem-se tanto poder pecado e prazer deixe então a mim mesmo em mim o nosso sussurrar da voz de um Deus que está a voltar deixe-me vê-lo volta Senhor suplicante ao coração de quem cansa de estar longe do Senhor deixe-me vê-lo volta Senhor torna eterna canção do povo do Senhor torna meu anseio o meio a te buscar torna minha mente capaz de te escutar dá-me um coração humilde pra que eu possa ver transforma-me de forma que eu possa entender a extensão do teu amor eterno vem 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 Senhor vem 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 Senhor deixe-me vê-lo Volta, Senhor Suplicante ao coração de quem cansa de estar longe do Senhor Deixe-me vê-Lo Deixe-me vê-Lo Torna eterna a canção do povo do Senhor Vem, vem, Senhor Vem, vem, Senhor Torna eterna a canção É esta oração que você deseja fazer agora Vem, Senhor Orar para que Jesus volte logo Estabeleça o Seu reino, um reino que será eterno E finalmente todos os problemas que hoje enfrentamos como humanidade Eles terão seu fim Terão fim à desigualdade social À fome, à miséria Terão fim às doenças que assolam o nosso mundo À dor que nos separa das pessoas que nós amamos Tudo terá fim No dia em que o reino de Cristo for estabelecido E todos nós Estamos sendo convidados hoje A pertencer a esse reino O que eu preciso fazer para estar pronto nesse reino? Eu preciso me preparar Aceitando a Cristo como meu Salvador Permitindo que Ele lidere Controle Absolutamente a minha vida O meu viver Deve estar pautado na palavra dEle Essa é a forma que Ele nos deixou Para que nós nos preparássemos para esse reino Por isso, nessa hora Eu queria convidar vocês E você que nos assiste em casa A abrirmos mais uma vez o nosso coração E a permitirmos que Jesus Assuma o completo controle da nossa vida Se esse é o seu desejo Ore comigo agora Pai Santo Obrigado pela esperança que temos em Tua palavra De que o reino eterno de Cristo logo será estabelecido Obrigado pela confiança Que nós temos na Tua verdade E assim como tudo o que foi profetizado por Daniel Aconteceu No levantar e no quedar dos impérios A promessa do estabelecimento do Teu reino Também acontecerá E nós estamos vivendo nos dias Que antecedem a Tua volta a essa terra Por isso, Pai, ajuda-nos no nosso preparo Que a Tua bênção repouse sobre a nossa vida E nos prepare a cada momento para esse dia Oramos em nome de Cristo Amém A Tua bênção reposa é o nosso reino É muito importante para esse dia E a Tua bênção espalda Para o próximo ponto para esse dia Legenda Adriana Zanotto